Noticiário Regional com Ruben Santos. A Marinha Portuguesa confirmou ontem que 13 militares do navio Patrulha Mondigo, que se encontra atribuído à zona marítima da Madeira, recusaram ocupar os respectivos postos para executar uma missão, na noite do passado sábado, de acompanhamento de um navio científico russo, a norte do Porto Santo. Entre as razões invocadas por estes 13 militares, figuravam a avaria num dos motores e num gerador elétrico e ainda as previsões meteorológicas que apontavam para ondulação até 3 metros. Agora, estes 4 sargentos e 9 praças, que se recusaram a cumprir a missão, alegando limitações na embarcação, arriscam responder por desobediência num caso que já está entregue à Polícia Judiciária Militar, conforme descreve o porta-voz da Marinha, o Comandante Sousa Luís. Vamos agora verificar, analisar o navio, vamos ver o que é que se passou, vamos falar com estes militares, vamos falar com os outros militares, vamos falar com o comando do navio, vamos falar com o comando da zona marítima da Madeira, vamos falar com toda a gente, portanto, para se apurar os factos. E, portanto, depois vão ser tomadas as medidas. Estamos subordinados a um regulamento de disciplina militar, onde estão os nossos direitos e os nossos deveres, e, portanto, quando nós não cumprimos com os nossos deveres, o que é que se faz? É aberto um processo disciplinado, as pessoas vão ter direito a falar, vai ter-se feita averiguações e, portanto, estes militares em si poderão cumprir com uma pena disciplinar e não só, portanto, serem reosado a cumprir funções no navio e o navio não saiu para o mar, portanto, tem âmbito de matéria criminal também e aí aplica-se o Código de Justiça Militar. Portanto, a Polícia Judiciária vai tomar conta desse processo. A Polícia Judiciária é militar. Diz que sublinhou ainda uma questão que importa ressalvar, os militares devem sempre obedecer à hierarquia. Quem toma a decisão, se o navio está ou não está em condições de navegar, é a comandante, é a sua linha hierárquica de comando e é o organismo dentro da Marinha que é competente pela área do material. Portanto, não são os militares lá de bordo, os militares lá de bordo, dentro das suas competências, devem visar os seus chefes e o seu comando, não é? Portanto, eu, se for, no meu caso específico, eu sou navegador, é a minha especialidade, portanto, se me mandarem ir para um sítio que eu acho que o navio vai encalhar, eu aviso. Portanto, e digo, olha, atenção, que para aquele sítio a probabilidade de nós encalharmos é muito grande, porque tem um baixo, porque tem uma pedra lá em baixo, porque o calado do navio é maior, o que é que seja, não é? Portanto, depois tem que ser o comando a tomar essas decisões, porque isto é uma estrutura hierárquica. Nós não fazemos uma votação, não é? Agora vamos ir para o mar. Então, quem acha que o navio está em condições? Mente o abraço no ar. Quem acha que o navio não está em condições? Mente o abraço no ar. Ganhou, ir para o mar. Portanto, não é assim, portanto, se não fosse uma coisa grave o facto destes militares não terem cumprido as suas funções, ou seja, eles podem achar isso que o navio estava em condições, mas quem o avalia não são eles. Convidado a comentar o assunto esta manhã, o Presidente do Governo Regional, Miguel Alquerque, disse que este será um caso isolado. Não, essa é uma questão de fora interno da Marinha, nós não nos metemos nisso. Os madeirenses podem estar descansados quando o único meio naval está nestas circunstâncias que está? Os madeirenses, neste momento, têm que reconhecer, quer à Força Aérea, quer à Marinha, dois ramos das Forças Armadas, um trabalho excepcional. Quero lembrar que a operação de transporte aéreo do Porto Santo continua a ser essencial para a Madara e que a fiscalização da nossa plataforma e a presença, por exemplo, como temos agora, da Polícia Marítima nas Selvagens, é essencial para a fiscalização, para a prevenção e para o escorro nas nossas plataformas continental e nas nossas águas. Eu acho que a Marinha continua a desempenhar o seu papel, a Força Aérea também, as Forças Armadas, não são um problema em Portugal neste momento. Está confiante, então, que este será um projeto isolado? Sim, claro. Este será um projeto isolado e será, se teve a ser resolvido, no forno interno-militar. Nós, o Governo, temos uma relação institucional sempre lembrando que as Forças Armadas continuam a ser uma instituição fundamental na estruturação e na edificação do Estado de Direito Democrático. E, relativamente aos serviços que as Forças Armadas têm prestado, em geral, todos os três ramos têm prestado a Madara, nós somos reconhecidos e agradecemos. Apesar do episódio, alguns dos militares referiram ao comandante que, se a missão fosse para salvar vidas, iriam para o mar. António Lima Coelho, da Associação Nacional de Sargentos, disse à RTP que este foi um grito de revolta. Eles não abandonaram, digamos assim, os seus postos. Eles formaram militarmente, numa situação que indicava aos seus responsáveis, estavam a transmitir a sua posição de preocupação e de dificuldade de aceitar participar numa missão que poderia pôr em causa toda a água de missão e o próprio e-mail. Um grito de alerta que há muito vem sendo dado, mas parece que está difícil de fazer ouvir aqueles que têm maior responsabilidade na matéria. É bom que pensemos porquê que tais coisas acontecem. E aqueles que ainda vão assegurando a missão, muitas vezes por puro amor à camisola, não podem ser tidos como uns malandros que, de repente, se lembraram de fazer alguma coisa de errado. Contactado esta manhã, o capitão do Porto do Funchal, Rui Manuel Teixeira, limitou-se a dizer que, sendo uma parte envolvida no processo e como o caso está em segredo de justiça, não pode prestar quaisquer declarações. Ainda há pouco tempo, a guardição do navio-patrulha Mondego da Marinha Portuguesa, que recusou largar do cais do Funchal para acompanhar a passagem deste navio russo, será substituída. A notícia está a ser avançada pelo Jornal Público, que mais informa que a substituição irá abranger toda a guarnição de 29 homens e não somente os 4 sargentos e 9 praças que rejeitaram assumir tal missão. Depois da manchete do Diário de Hoje, que fez as contas à Eco-Taxa de Santa Cruz, um município que arrecadou desde 2016 cerca de 2 milhões e meio de euros à conta deste imposto cobrado aos visitantes, Pedro Calado defende a aplicação de uma taxa turística para toda a Ilha da Madeira. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, que também preside a Associação de Municípios da região, diz que não faz sentido cada conselho cobrar um determinado valor aos turistas. Eu acho que a Madeira é muito pequena para ter uma Eco-Taxa relacionada com o ambiente mesmo com a área turística ou seja de outra forma, por conselhos. Acho que devia haver uma Eco-Taxa, mas a nível regional. E depois, em função daquilo que fosse cobrado a nível regional, deveria de ser adaptada e articulada com os respectivos municípios para esses fins, para fins ambientais ou turísticos, ou preservação da natureza, ou preservação de meios, ou de levadas, ou de aquilo que entendêssemos. Agora, estar individualmente os conselhos a criar cada um por si a sua taxa, ou a sua Eco-Taxa, acho que não é viável. O Otarca sublinha que, do ponto de vista do turista, a imagem da Madeira também não sai dignificada no caso desta taxa ser aplicada de diferente forma em cada um dos 11 municípios. Para quem nos visita, para o turista, ou para quem é obrigado a pagar essa taxa, fica sem perceber porque no concelho lá é utilizado e no concelho bem não é. Porque em determinadas zonas da região se aplica, porque em outras não se aplica. Portanto, em minha opinião, acho que devia haver uma concertação a nível regional, devia de ser cobrado a nível regional e depois haver uma articulação entre o Governo e as autarquias, no sentido de privilegiar, em função dos turistas ou das dormidas, enfim, em função da forma que fosse encontrada, a distribuição para fins objetivos, natureza ambiental ou natureza de preservação das infraestruturas turísticas, para isso vem. Declarações de Pedro Calado ao início desta tarde, na apresentação do Boletim Económico do Funchal, um instrumento para o investimento na cidade. Hoje houve sessão plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, onde os deputados apreciaram na generalidade um projeto de resolução da autoria do PCP sobre as novas drogas. Um debate sobre o tema que já não é novo e que motivou a defesa de novas ideias para combater o flagelo por parte do deputado comunista, Ricardo Loma. É necessário existir uma agenda regional para o combate aos danos provocados pelas novas substâncias psicotrópicas. Nomeadamente, é necessário fazer um zoneamento e uma sumaferização de zonas críticas, elaboração e análise rigorosa sobre os padrões de consumo a nível regional e as populações em risco e é fundamental que nesta região se garanta também que o Governo Regional desenvolva um plano estratégico de implementação regional especificamente destinado à redução do consumo e do risco provocados por estas substâncias, garantindo os tratamentos a todos o que deles carecem de forma também a minimizar estes riscos. Bruno Melinda, bancada social-democrata, preferiu atribuir culpas a Lisboa e focou a sua intervenção na falta de ação do Governo da República. O deputado deu como exemplo o caso específico dos internamentos e da atual lei da saúde mental que se encontra em vigor. Na realidade concreta dos factos, aquela que é a realidade é que aqueles que são os consumidores destas substâncias entram em surdos psicóticos, têm uma resposta rápida dos serviços de urgência e ao final de três dias estabilizados, assinando um papel de acordo com a lei da saúde mental, podem, se permitam uma expressão, pôr na rua e estar novamente sujeito às malhas daquela que é a realidade do consumo destas substâncias. Ou seja, para a República Portuguesa nós temos uma lei que ao final de três dias com uma declaração de responsabilidade por parte do consumidor que entra frequentemente em surdos psicóticos, pode sair e voltar à sua vida normal. De facto, fica muito difícil e mesmo ao final de 14 dias aqueles que não saindo durante o período mínimo de internamento, mas que ao final dos 14 dias não querem continuar o tratamento, vão para a rua e portanto, de facto, é muito difícil atuar-se nessas matérias. Ao admitir que os números têm vindo a soeir, Bruno Melim visou ainda à oposição por no seu entender não apresentar propostas efetivas para resolver o drama das novas substâncias. Percebe-se o aumento significativo, mas a verdade é que também há um Estado que na madeira com as cores da oposição diz uma coisa e que na República quando é poder faz outra. E aquilo que o PCP aqui pretende é dizer que está muito preocupado com o tema, mas propostas legislativas, zero, propostas para a alteração da lei da saúde mental, zero, propostas para a alteração do decreto legislativo regional sobre as cómias, zero, e de facto faz propaganda, mas de facto é, na verdade, vota-se favoravelmente aquelas que são as propostas da maioria PSD e CDS, mas chega-se à hora da verdade faz folhetins como este projeto de resolução que nada trazem e nada resolvem a vida dos madeirenses. Da bancada socialista levantou-se Elvio Jesus e criticou tudo aquilo que foi dito por Bruno Melim desde os internamentos à alegada falta de propostas. Querem fazer como já têm feito no passado que é internar sem critério, sem interferência judicial, sobretudo aqueles que incomodam o poder e o status quo da oposição. Falam de uma task force, mas é curioso dessa task force apenas falam no laboratório da polícia judiciária. E mais, tem a distinta, eu ia dizer lata entre parênteses, de dizer que o Partido Socialista não tem apresentado propostas. Mas onde é que está a vergonha destes deputados? Foi o tema que mais nós debatemos nesta Assembleia por iniciativa sobretudo do Pies. Nós propusemos um centro de dia, propusemos uma comunidade de trapéutica de reinserção social. Os senhores deputados, a tudo isto, chumbaram. Pusemos propostas relativamente aos sem-abrigo. Sabem o que é que os senhores deputados disseram? É que nós éramos uma data de doidos que estávamos a relacionar sem-abrigo com toxicodependência, mas sabem que as entidades do próprio governo recentemente verem dizer que isto está a aumentar na devida proporção com aumento da toxicodependência. É que ficamos, senhores deputados. Do lado do Juntos pelo Povo, Paulo Alves lembrou os números que já foram revelados nestes primeiros meses de 2023. Em 2023 já, situações psiquiátricas graves, álcool e outras dependências levaram a um internamento de 88 pessoas na Casa de Sude São João de Deus. Em 40 dias, 88 pessoas, o que significa uma média de 2 pessoas por dia. 2 pessoas hoje por dia é muito preocupante. O parlamentar pediu um centro de dia para ajudar os jovens que se debatem com esta problemática. No desporto marítimo já veio a público repudiar os atos lamentáveis ocorridos no jogo frente ao Benfica, nas bancadas dos Barreiros. Neste contexto, lamentam os Verde Rubros que verificou-se que muitos adeptos do adversário não respeitaram os lugares indicados nos respectivos ingressos ocupando desta forma zonas de emergência e cadeiras destinadas aos sócios do marítimo. Diz o clube que, dada a inoperância da PSP e o desrespeito demonstrado aos sócios do marítimo, alguns dos associados acabaram por, infelizmente, abandonar o estádio. José Gomes, que foi ontem convidado do programa Prolongamento da RTP Madara, admite que não gostou do que sentiu. Ninguém tem dúvidas que aquele estádio pode ser realmente muito difícil para qualquer adversário, se bem aproveitado pelos nossos adeptos a apoiar a nossa equipa e não foi isso que nós sentimos. Nós sentimos o que veio das bancadas por incapacidade dos que estavam em minoria a apoiar o marítimo, o ruído era semelhante ao estar no estádio da luz, portanto, não estava à espera disso. Não gostei disso porque nós temos que transformar aquele estádio num verdadeiro caldeirão para o marítimo. Mas tem sido ou não? E tem sido, e tem sido. Portanto, por isso é que eu fiquei surpreendido quando vi, logo no aquecimento, e tinham-me dito que não iam entrar pessoas com adereços do Benfica, que já estava, havia indicações, até por uma razão de segurança, porque era uma fase importante da vida do clube e os ânimos podiam ficar exaltados e por uma razão de segurança até que estava a empresa de segurança que havia essa comunicação para não deixar entrar. Portanto, fiquei surpreendido, não gostei daquilo que senti, mas também a verdade é que estiveram muitos a apoiar do princípio ao fim e que ficaram tão indignados quanto eu. Indignação é mesmo a palavra certa para descrever o sentimento do treinador do marítimo depois do jogo de domingo. O apoiar o marítimo não é o apoiar o marítimo clube, é apoiar uma região. Eu, porque já disse, eu tenho a pele do marítimo vestida e, portanto, quem aparecerá à frente é para lutar porque tem que se desviar para o marítimo porque tem que ficar na primeira liga. As pessoas que vivem na Madeira, que são madeirenses, que gostam do marítimo, têm que defender com sangue aqueles interesses do clube. Não podemos estar aqui a contornar as coisas, como disse muito bem, se o Benfica provavelmente vai ser campeão, mas mesmo que haja a possibilidade de não ser, olhando para a tabela classificativa, quem é realmente da Madeira, quem gosta da Madeira, quem gosta do marítimo, tem que defender com unhas e dentes a permanência do marítimo na primeira divisão. A dimensão marítimo é ilha da Madeira e, portanto, aqui temos que mandar nós. Aqui temos que mandar nós. O nosso Estado tem que ser nosso. E o espaço para... Não é, vamos lá ver, não é tentar contra as outras pessoas serem de outros clubes. Não, não, nada disso. Agora, a jogar em casa, eu gostava que fosse casa, não é? Sentir em casa, como é evidente, e, portanto, e tenha certeza que dificilmente isto voltará a acontecer. Mesmo num Benfica nas mesmas condições. Tenha certeza que, para o ano, o Benfica, se estiver nas mesmas condições, na mesma jornada, a situação não vai ser igual. Porque os maritimistas que estão, tal como eu, indignados com aquilo que aconteceu, não vão deixar que isso aconteça. O Marítimo já informou que vai solicitar uma reunião urgente com o Comando Regional da PSP e com a empresa privada de segurança para que sejam tomadas as devedas providências e admite que vai rever a política de ingressos para determinados jogos. com o Comando Regional